Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento! Alcance o resultado desejado! Acesse agora mesmo! Produzvideo.com Produz vídeo Nós não o tomamos por um buraco Ninguém me tomou por um buraco Ninguém me tomou por um buraco Ninguém me tomou Caramba! Me disseram, desista Larga isso Não vai dar em nada Isso não é pra você Isso não vende, não funciona, não dá certo Você não tem talento Você é fraco demais pra isso Você é fraco demais pra isso Você não é nada, ouviu? Larga essa merda Não, não Esse é o seu sonho É a sua vida Isso é o que você acredita, cara E ninguém, absolutamente ninguém Tem o direito de te dizer Que não pode ser feito Não deixe ninguém te dizer ao contrário Você, somente você Sabe o seu verdadeiro potencial Você foi um milagre Você nasceu para isso Você nasceu com um propósito nessa vida Me escute Seu sonho O seu sonho Você vai correr atrás dele E não importa o que aconteça Não importa o que digam Eu estou lhe dizendo hoje Hoje você dará os passos necessários Para que ele Se realize Ei Você só tem um tiro nessa vida Você só tem uma vida E quando o pijama de madeira fechar Já era, meu amigo Você será enterrado com seus sonhos Com suas contas Seu dinheiro Seus problemas Seus desejos Todo mundo tem desafios A vida é feita de desafios Problemas, fracassos, derrotas Você não está isento de nada disso Imagine se você tem o que quer Toda vez Sem luta Sem trabalho Duro Sem desafios Você está dizendo Isso seria ótimo Você seria fraco Você é mais forte do que pensa Você sobreviveu a todos os seus desafios Até esse ponto E você sobreviverá ao que está por vir Você sabe que tem algo O que você quer fazer nessa vida Mas está com medo Você está com medo Você está com medo porque as chances não estão a seu favor Você está com medo porque seu sonho foi rotulado Como um em um milhão de chances de ser realizado Você está com medo porque você nunca bateu as probabilidades antes As chances não são contra você Você está contra você Sua mente negativa está contra você Suas inseguranças estão contra você Seu medo está contra você Você tem que aprender a revidar E você faz isso assumindo 100% de responsabilidade pelos seus resultados Você faz isso não precisando do resto do mundo para prová-lo E se concentrar em se tornar a pessoa que é capaz De aprovar a si mesmo Você faz isso declarando-se mais poderoso que suas circunstâncias Você olha as circunstâncias nos olhos e diz Eu vou conquistar você Eu vou destruir você É você contra você Tome uma atitude hoje Não espere Por quê? Deixe-me esclarecer Não há absolutamente nada mais poderoso na vida humana Do que alguém com propósito É por isso que a maioria se acomoda Mas você não é como o resto É por isso que você está ouvindo isso E eu só quero dizer Estou orgulhoso Estou orgulhoso de você Você não vai largar Você não vai parar Não vai desistir Você vai mostrar ao mundo o porquê veio Você mostrará a todos que tentaram te derrubar Todos aqueles que tentaram te parar Você vai provar a todos o quão grande você é Hoje é o dia que você sairá pela porta da frente E mostrará o seu porquê Porque o seu propósito vai tirar você da cama Você está pronto? Eu vou mostrar com a todos Eu também lhe tornou Você vem com o caminho Eu consegui salvar você Eu consegui salvar você Eu vou mostrar você Sem desculpas, faça valer a pena. Deixe seu coração e sua alma nessa vida. Faça-os lembrar quem você é. Eles vão lembrar quem você é. Hoje você escreve seu futuro. Hoje nós fazemos contar. Hoje definimos o tom para o resto de nossas vidas. Mas esse tom é de alguém que não será derrotado. Alguém que não é desse mundo. Me responda. Você está pronto para lutar? E aqueles que tentaram me parar? Bem, a história continua. E nunca para. E nunca para. E aí, você gostou dessa mensagem que você acabou de conferir? Tenho certeza que você vai gostar mais ainda do nosso programa, do nosso treinamento chamado Metamorfose em 21 dias. São mais de 3.500 pessoas em todo o Brasil que já adquiriram o M21 estão super satisfeitos, porque realmente fizeram uma metamorfose em suas vidas. Vou deixar aqui todas as informações do link da descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí